O novo reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, Anderson Ribeiro Correia, tomou posse ontem durante cerimônia na sede da instituição. Anderson anunciou ainda na posse que em 2021 o vestibular da instituição terá 60 novas vagas. Com a mudança, o número de estudantes para o novo ano letivo passa de 120 para 180. O novo reitor disse ainda que até o final do atual mandato, em 2024, o número de novas vagas deve chegar a até 240. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, esteve presente na cerimônia e disse que o ITA continuará recebendo investimentos. Anderson Ribeiro Correia já foi reitor da instituição entre 2016 e 2018 e agora substitui Cláudio Jorge Pinto Alves, que atuou no cargo por um ano. Correia foi beneficiado por uma manobra para voltar ao comando do Instituto. Ele já havia sido reitor do ITA entre 2016 e janeiro de 2019, o que não era permitido segundo uma portaria de 2015. No dia 22 de outubro do ano passado, a aeronáutica baixou uma nova portaria, registrando, retirando a exigência do período de vacância. O novo reitor foi presidente da CAPES, tem graduação em engenharia civil pela Unicamp, é mestre em engenharia de infraestrutura aeronáutica pelo ITA e também tem doutorado em engenharia de transporte pela University of Calgary, no Canadá. É importante aí o crescimento do número de vagas. Entendeu. As obras, tanto do novo alojamento como do prédio de ensino fundamental, lá no ITA, estão a todo vapor. Bom o saber, porque o ITA é uma referência de ensino em todo o mundo. Esperamos que os investimentos realmente continuem. Muito boa notícia do aumento do número de vagas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto